Criciúma, olha que jogo decisivo, Fluminense e Criciúma terça-feira no Maracanã. O Fluminense precisa do apoio da torcida de novo, porque promete ser um jogo duríssimo, como esse de hoje. O Atlético Paranaense recebe o Fluminense lá na Liga Arena, no dia 1º, ou seja, domingo da outra semana. Aí o Fluminense pega provavelmente já rebaixado ali naquela altura Cuiabá, provavelmente na penúltima rodada o Cuiabá já não terá mais chances de permanecer na Série A. E depois uma parada duríssima contra o Palmeiras, talvez disputando o título ainda do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, no dia 8º. Então são três, três não, porque o Cuiabá não dá nem para chamar de confronto direto mais, porque só respira por aparelhos, né? Mas são dois confrontos diretos, uma equipe já rebaixada e, na última rodada, Palmeiras candidato a título. Não é fácil a tabela ali, principalmente pelos confrontos diretos, né? O lado bom é que são dois em casa. Então, o Fluminense vai apostar nos jogos do Maracanã para 43 pontos. A dúvida hoje é segurar que 43 pontos serão suficientes. Hoje você não consegue mais garantir que 43 pontos serão bastante. 44, né, Monsu? Mais seis pontos, se o Fluminense fizer dois, é um 38, 44. 44 já se aproxima um pouco mais. É porque eu estava na cabeça com os 37, porque o Fluminense estava perdendo o jogo até os minutos finais. É que os dois confrontos diretos, né? Atlético-Paranaense e Criciúma é o que ajuda, de repente, ou ajudaria nesse sentido. Fora o Cuiabá, né? É, o Cuiabá rebaixado. Já está atrás, né? Teoricamente é o jogo mais fácil. Já está atrás, é. Só concluindo assim, quando a gente estava falando antes do Mano entrar, porque eu acho que isso é importante para o momento do Fluminense. Quando o Fluminense consegue dar a guinada no campeonato, ele dá com uma característica que era muito clara. Quando você olha hoje a formação com o Martinelli, com o Lima e com o Ganso, e o Lima, ele não era um segundo volante o tempo todo. Ele era o jogador que se colocava muitas vezes à frente da linha da bola para receber quase como um outro meia. Tanto que ele faz o gol dentro da área numa jornada de linha de frente. Cada perda de bola do Fluminense contra um time que encaixava muito bem a marcação e ganhava duelo, ela era muito complicada, causava uma enorme complicação para o Fluminense, com uma linha defensiva que já é de jogadores de uma média de idade alta e muito exposta. Porque o Martinelli, que era o último homem à frente dessa linha, ou talvez o único, por vezes, homem à frente dessa linha, não é um jogador de tanta imposição física, de embate. Ele sempre jogou, nos grandes momentos do Fluminense, por vezes fazendo uma cobertura para o Marcelo ali pelo lado esquerdo, mas tendo o André ao lado dele. E aí é que vem um ponto. O Campeonato Brasileiro tem uma característica única. Única, difícil de encontrar no mundo. Qualquer ponto do seu projeto esportivo, que não funcione como você imaginou, a punição pode ser muito severa, porque o Campeonato é muito duro. Mesmo para um campeão da Libertadores. Então, o Fluminense que inicia o ano dobrando a aposta em jogadores de mais técnica, de menos vigor, e paga caro no início do Campeonato com isso, e, em dado momento, ele dá uma guinada. Só que, ao mesmo tempo, tem um outro evento que eu acho que hoje está fazendo muita diferença. O Fluminense decidiu, ano passado, não vender o André em nome da Libertadores. Em tese, você não tem como dizer que não fez sentido. O Fluminense chegou, ganhou a Libertadores com o André. Só que, em tese, ele teve mais tempo para se preparar para a perda do André. Quando o André sai esse ano, sai ao mesmo tempo o Alexander. E, aparentemente, a escolha, eu não posso dizer hoje que a escolha pelo Bernal é um equívoco. Mas, até agora, ele não parece ter convencido o Mano. Ao não convencer o Mano, o Fluminense está com o meio campo sem vigor. E isso, na medida em que o Mano tem optado por não iniciar com o Bernal, o Fluminense hoje se tornou um time muito mais vulnerável e de menos imposição física no meio do que era nos seus melhores momentos. Então, o Voivoda está falando, né? É, isso. Tanto o Lima quanto o Martinelli são mais franzinos, né? Isso. É outra característica. Vamos ouvir Voivoda, técnico do Fortaleza, que faz mais um brilhante campeonato. Vamos acompanhar o técnico do Leão do Psy. En cuanto a sua primeira pergunta, Martínez, acho que é um jogador com muita dinâmica. É um jogador que oferece uma boa mobilidade dentro do setor do meio campo. Um jogador que, desde o princípio do ano, está com a gente. E temos essa característica de Volanchi com ele, com Pochettino, com o mesmo Kalevi, que é mais um meia, procurar essas características que nos sirven para ter uma boa movimentação nesse setor do campo. Bois noite, Voivoda. Fernando Silva. Fortaleza ainda tem a possibilidade de título no campeonato e poderia haver reduzido a distância com o Liri de Botafogo. Hoje, com o partido na mão, o equipe recebeu o gol de Pate na final do jogo. Hoje, você vai aqui com um sentimento de frustração com o resultado? Sim, acho que foi uma boa partida de Ocimi, principalmente jogando fora de casa, em um escenário complicado, com um adversário que precisava os pontos como a gente. Acho que fizemos uma boa primeira parte, onde defendimos bem, convertimos dois goles, tivemos acho que cinco finalizações, segundo tempo continuamos defendendo, também coincido que em determinado momento o adversário levou a gente a estar 10 ou 15 metros mais atrás do planejado. Tivemos novamente entre cinco e seis finalizações, novamente no segundo tempo, em estes jogos, ou talvez temos que matar o jogo com um gol mais. Recibimos um gol que significou empate de Fluminense, mas em líneas gerales fizemos uma boa partida. Estou com Dor, tivemos oção para ganhar o jogo. En cuanto a briga pelo título, acho que nosso foco tem que estar no próximo jogo, sabendo que nestas últimas quatro rodadas, cada time se joga muito, para todos, tanto para lutar pelo título, para lutar por entrar ao Copas, como para lutar por reballamento. Nós temos objetivos importantes, porque estamos brigando acima, queremos continuar aí, mas temos que enfocar toda a nossa energia no próximo jogo com o Flamengo. É isso, terça-feira, Fortaleza e Flamengo no Castelão, terça-feira. Então vamos aproveitar para mostrar aqui para vocês a sequência de jogos do Fortaleza até o final do campeonato, as quatro rodadas restantes. Então tem Fortaleza e Flamengo no Castelão, terça-feira. Depois, vitória e Fortaleza no Barradão, em Salvador, no dia 1º. Depois o Fortaleza vai enfrentar o já rebaixado Atlético Goianiense, lá no Antônio Ascioli, em Goiânia, e recebe na última rodada o Internacional, que vive um grande momento. Esse é o caminho do Fortaleza para tentar conquistar o título brasileiro, que nesse momento não está fácil. Basicamente, para seguir vivo na briga pelo título, o Fortaleza tem que ganhar os quatro jogos. É isso aí. Porque hoje são cinco pontos de diferença para o Botafogo. Cada empate do Fortaleza significa ele precisar que o Botafogo perca dois pontos a mais. Restando quatro jogos, é difícil você imaginar um time como o Botafogo, ou até o Palmeiras, que aí a diferença está em três pontos nesse momento, deixando mais do que isso pelo caminho. Então, assim, o Fortaleza vai precisar agora, obviamente, pensar jogo a jogo, mas ele não tem mais margem para deixar ponto pelo caminho, para tentar ainda contar com o tropeço dos dois times que estão à frente dele. O que é impressionante, né, Alex? É como esse time do Fortaleza é confiante, né? Ele não perde a toada do jogo, não se abala o tempo todo. Se ele toma um gol, se ele faz um gol, a toada é a mesma, né, Alex? É um nível de maturidade de equipe, na verdade, que já está um tempo junto, mas uma mentalidade que você mantém a tranquilidade no jogo, independente do resultado. Agora, achei, assim, defensivamente muito ordenado, mas muito ordenado. A forma como, praticamente era uma linha de cinco, porque o Marinho vinha defender atrás, quase sempre tinha uma dobra, ele com o Britz pelo lado direito. O Mancuso, quando precisava sair, o Tite, por vezes vinha cobrir do lado esquerdo. Muito organizado, dificuldade para o Fluminense fazer bola em profundidade, tanto que foram lances individuais de muita felicidade do Keno e do Samuel Xavier, que quebraram essa defesa. Agora, é difícil, eu tenho até medo de ser injusto, às vezes, dizer isso, porque com essa característica de jogo, o Fortaleza chegou com muito menos recursos do que os adversários, está aí com 34 rodadas de 38 em terceiro lugar. Mas, em alguns momentos, o jogo veio para muito perto da área do Fortaleza, né? Ele confia demais na organização ofensiva e... Acho que é a parte da estratégia também. Mas, às vezes, parece conservador demais, né? E aí, uma jogada de desequilíbrio acontece perto do gol dele e ele acaba sofrendo o gol. É um jogo que estava controlado. É, porque se você pegar características, né? Só tem jogador que corre, né? Porque tinha muitos jogos de hoje, especificamente... Ele sempre escolhe velocistas, né? Isso, velocistas. Hoje, eram Moisés e Marinho, dos caras muito rápidos, com o Martínez ainda, que também tem uma ótima... Que está muito bem no momento, né? Não é à toa que ele ganhou o lugar no Pochettino. Ele dá o passe para o Lucero, né? Isso. No primeiro gol do Fortaleza, o Lucero cruza... A grande questão é que eu achei que o jogo, o segundo tempo, ele sinalizava o Fluminense muito exposto e tinha muito espaço para o Fortaleza produzir mais, em termos de contra-golpe, de escapada do que ele acabou efetivamente produzindo. Ele teve uma bola com o Hércules, que era talvez o lance do terceiro gol. Mas a outra defesa do Fábio foi, que eu me lembro, foi uma cobrança de falta, né? Do Marinho, que ele deu o rebote e ele depois chuta novamente. Acho que até o Fortaleza poderia ter produzido um contra-golpe mais do que conseguiu produzir. É por aí. Deixa eu fazer o seguinte, a gente vai para o primeiro intervalo aqui.